Eu te amo, baronesinha. Eu estou muito orgulhoso de quem nos tornou a gente um do outro. E todos os caprichos que abriam o outro, vai estar aqui em frente. Eu detesto ela por quase a eternidade de um segundo. Vela ser metida e besta e tão diferente de mim. Todo meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós até cá escreveu. Parece que nos conheceu. Mel e girassóis, te peço, só te peço, fica. Fica, eu pedi pra você ficar. Pede pra eu ficar, baronesinha. Fica, me queira e queira ficar. Fica, 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 me queira, queira. Mapeei até tuas sardas, viajei nas ruas entrelinhas. Que te entregam e desvendam o melhor em ti. Mape, você também tem o fogo do que. Fiquei no ar, meu. Ela vem em tua sem saída, me rende a tua alma, tua. Vem cá, congelo teu olhar no meu. Esconde que já percebeu. Que todo meu amor é teu amor. Então vem cá. E nós até caí escreveu. Parece que nos conheceu. Em mel e girassóis, te peço, só te peço, fica. Vem cá, me queira e queira ficar. Vem cá, me queira e queira ficar. Faz o que quiser de mim, contanto que não vale tempo pra me amar. Vem cá, me queira e queira ficar. Vem cá, me queira e queira ficar. Faz o que quiser de mim, contanto que não vale tempo pra me amar. Vem cá, me queira e queira ficar. Você fez cavalo em um pouco? Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Fico, amigo. Fico, amigo. Fico.